A gente já pode se inscrever, de quem que eu tô falando? É o IGU, é o CP Vamos lá via na coreografia, vamos lá via na coreografia, vamos lá via na coreografia, na coreografia, na coreografia Então se liga mulher, essa é nova do ZW, quando eu falar cadê a espiranha, você responde tá aqui do meu lado Tem a espiranha, tá aqui do meu lado, cadê a espiranha? Chama ela, chama ela, vai vai Tem a espiranha, tá aqui do meu lado, cadê a espiranha? Que caceta da vinha sapata, vai fazendo a posição De caceta não via sapata Vai fazer a posição Vai fazer a posição Vamos lá, Viena, coreografia Então se liga, mulher, essa é nova do ZW Quando eu falar, cadê as piranha? Você responde, tá aqui do meu lado Cadê as piranha? Cadê as piranha? Cadê as piranha? Chama ela, chama ela Vai, vai, tem as piranha, tá aqui do meu lado Cadê as piranha? Chama ela, chama ela Vai, vai, tem as piranha, tá aqui do meu lado Cadê as piranha? Cadê as piranha? Cadê as piranha? Chama ela, chama ela Vai, vai, de caceta não vi a sapata Vai fazer a posição De caceta não vi a sapata Vai fazer a posição Cadê as piranha? 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 Cad Tchau, tchau.